E a Cameras vai se caminhar Olá, meu anjo Anjo, 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 anjo Tudo bem com você, meu bem? Espero que esteja mesmo Eu estou aqui para te fazer dormir e relaxar Mas também sentir muitos gatilhos nesse seu rostinho lindo, 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 lindo Vou fazer Cameras, tou-tim, 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 tou-tim Então eu vou tocar no seu rostinho Com os meus dedos E também com objetos, tá bom? Para você sentir o meu toque daí Daí, 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 daí Então vamos começar Eu espero que você esteja em uma posição Agradável Confortável Para que você possa relaxar E sentir muitos gatilhos Muitos arrepios no seu cérebro Então vamos começar Eu vou pedir licença para tocar em você, tudo bem? Com licença Eu vou começar com as minhas unhas Me fala que nota você dá para esse gatilho De 1 a 10 Minhael policy Indicação Eu vou começar Quis 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 Clil Quis 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 O que você sente no seu rostinho? Cócegas ou incômodo? Eu espero que seja legal Agora, eu vou passar o pincel no seu rostinho Esse é um gatilho que as pessoas adoram Então tá, o que você achou desse primeiro gatilho das minhas unhas tocando no seu rostinho? Me conta Ok, muito bom Agora, vai ser o pincel, tá? Seu pincel de sereia, 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 sereia Ó, sente, ele é bem macio, tá vendo? Agora eu vou passar no seu rostinho, tá? O que você achou desse? Você me fala, qual a nota você dá de 1 a 10? Ah, tá bom E se eu bater esse capinho aqui, ó, da sereia? Vamos lá TICTIC TIC 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 Voor pdf sign, foi legal É legal Vamos pro próximo gatilho Sabe o que eu vou passar agora no seu rostinho? Uma escova de dente Ela tem as certas macias, porém Veja só Até que ela é leve Não machuca não É bem tranquilo Com licença, meu bem Se quiser pode fechar os olhos, hein É boa sensação Vamos explorando Vamos explorando O que você achou desse? Deixa eu ver se eu tô sujando o seu rostinho Ou se tá tudo bem por aí Tá ok Agora sabe o que eu vou fazer? Molhar seu rostinho Eu vou aplicar um spray Tá bom? Bem no seu rostinho Você vai me dizer se a sensação é boa, tá? Eu acredito que sim É, você vai ter que fechar os olhinhos Com licença, meu bem Tá tudo bem? Eu vou te secar, tá? Já vou te secar Trouxe uma toalhinha pra isso Trouxe uma toalhinha pra isso Não, não vou te deixar Com o rosto todo molhado Calma aí que eu vou resolver isso já Parece que tá bom Mas eu vou passar também Esse guardanapinho Só pra garantir, meu bem Tá bom? Ok? Então o que você achou até agora? Tá legal? Tá te relaxando? Tá causando arrepios? Muitos arrepios Isso é bom Então agora Eu trouxe uma esponjinha Que a gente usa pra Passar base no rostinho, sabe? E aí a gente fica dando aquelas batidinhas Assim, ó Sabe assim Vou fazer nos rostinhos, tá bom? Com licença Agora essa pontinha aqui, ó Tic, 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 tic E aí, é bom? Eu trouxe um colarzinho Será que vai ser legal se eu colocar ele no seu rostinho um pouquinho? E eu passar nele, no seu rostinho, bem delicadamente É uma correntinha Que na verdade é um acessório de uma blusa que eu tenho Vamos lá Eu vou colocar aqui no seu rostinho Para você sentir a textura E aí 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 Muito bom Como é a textura É legal Que bom É claro É geladinho E aí É bom É geladinho Vamos ver Vamos ver E aí 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 Tchau.